Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do Paulo Resulte. Hoje eu vou falar a respeito dos bandeirantes, a respeito do que essa turminha aprontou. Mas antes disso eu queria dar dois recados. Por favor, não esqueçam de compartilhar aqui, ajudar o canal. Está dando muito certo e assim os comentários de vocês são ótimos. Finalmente vocês estão abrindo a boca, o que ajuda muito, inclusive, a gerar ideias aqui para o canal. Outra questão, eu tenho um casal de amigos, a Mariana e o Edson Veiga, eles têm um filhinho, o Chico, que é um fofo, e eles gostam muito de viajar. Eles criaram um canal chamado The Veigas, que está aqui na descrição do vídeo, onde eles ensinam quem tem criança pequena e gosta de viajar, para viajar com a criança pequena. Eles têm milhares de dicas, já fizeram matérias, já saíram na revista da Vianca, já saíram matérias deles no jornal Estado de São Paulo, e agora finalmente eles estão com um canal no YouTube, que é bem legal. Então quem quiser dicas a respeito de como viajar com crianças, assiste lá e se inscreve no canal deles. Bom, sobre os bandeirantes. Bandeirantes você lembra de Paulista na Hora, que é uma coisa meio inerente ao próprio Paulista. Eu vou explicar uma particularidade desse povo que chegou e desenvolveu primeiro a vila e depois a cidade de São Paulo. Eles têm uma particularidade, esse assentamento na Serra do Mar, que vai virar São Paulo, eles têm uma particularidade que é... eles estão localizados fora do litoral. Toda a ocupação portuguesa no Brasil dá-se inicialmente pelo litoral. São Paulo vai ser a primeira... a primeira vila que vai assim contra essa ocupação. E por estar num lugar de difícil acesso, onde os portugueses originais já vão logo se misturando com as índias, criando as primeiras famílias paulistas, e com características próprias de saber a linguagem dos índios, de se adaptar a ela, ao mesmo tempo sem perder a questão de serem cristãos, mas também, ao mesmo tempo, misturando... tendo várias mulheres com vários filhos, conforme as características próprias dos índios, né? Eles acabam pegando esse costume indígena. E isso vai criando uma ocupação bem diferenciada do resto das vilas do Brasil no início do período colonial. E aí, a gente vai ter algumas problemáticas em relação a isso. Você vai ter um povo que, nos primeiros anos, nos primeiros séculos, na verdade, vão enfrentar diretamente a coroa portuguesa. Então, eles vão ter regras próprias, eles vão ter um desrespeito total às ordens régeas portuguesas. E, é basicamente assim, aqui mandamos nós e aqui fazemos o que nós queremos. Bom, desenvolve-se, então, essa questão do paulista ser mais diferenciadão, assim, e mais selvagem, vamos dizer assim, do que os outros povos de outras vilas brasileiras. Desses lugares, vão começar a partir as tais bandeiras, que eram, na verdade, empreitadas desses paulistas pelo interior. Mas, assim, completamente saindo do romance de, ah, meu Deus, eles estabeleceram outras fronteiras, saíram fora da demarcação do Tratado de Tordesilhas, e aí Portugal avançou. Não, nada disso. Eles não eram, assim, um órgão do governo português. Muito pelo contrário. Tudo o que eles faziam era em benefício próprio. Eles não estavam pensando no bem do Brasil, ou no bem de Portugal, ou no bem do governo. Não, nada disso. Eles iam atrás de índios porque iam dar dinheiro para eles. Eles iam atrás de pedras preciosas porque iam dar dinheiro para eles. Então, eles vão estabelecer, basicamente, três tipos de bandeiras. As bandeiras de apresamento, ou seja, a bandeira de caça ao índio, para transformar esse índio em escravo, que eram os negros da terra, para se diferenciar dos negros de Guiné, dos negros de outras partes da África. E o outro tipo de bandeira era a bandeira de prospecção, de ir atrás mesmo das minas, minas de ouro, minas de prata, minas de esmeraldas, minas de o quê. E nessa, eles acabam, por exemplo, chegando até o Amazonas. Eles conseguem achar a ligação por dentro do Brasil, do Rio Paraná, até o Amazonas os caras conseguem chegar. Então, eles realmente andaram, e assim, eles partem com duas mil pessoas aqui, andando 10 mil quilômetros Brasil afora durante três anos, e chegam com 58 pessoas no destino final. Então, era uma coisa bem selvagem mesmo. Imagina, 10 mil quilômetros é difícil hoje, imagina no meio do mato. Então, geralmente escalços, e essas bandeiras, essas excursões, eram feitas por, não apenas os paulistas, paulistas eu digo, não os homens brancos, mas também ia junto os escravos, às vezes exércitos de escravos, exércitos de índios, que eles transformavam em pequenos exércitos. Depois eu vou, mais pra frente eu vou contar alguns causos de brigas de paulistas. Os paulistas colocavam o seu exército de índios contra o outro exército do outro paulista, também de índios, e quem morria era o índio, não era o branco. Mas aí, então, tinha essas duas entradas, né? A de pegar índio, a de tentar descobrir as coisas. E existia também a bandeira de contrato. O que é a bandeira de contrato? Você tinha... O bandeirante, ele era contratado desde o governador-geral do Brasil até governos locais contratavam esses homens para dar combate a índios ou a quilombos, né? Diogo Jorge Velho, em 1649, vai destruir o quilombo dos Palmares, né? Na verdade, não são os portugueses, né? Não é o exército português que vai atrás de Palmares. São os bandeirantes paulistas que destroem Palmares a contrato. Então, essas bandeiras eram contratadas para impor a ordem, né? A ordem que se achava. E aí, muitas vezes, o paulista, que já estava super incriminado, muitas vezes, por conta das diversas revoltas contra a coroa, acabava conseguindo a sua... Não a sua liberdade, mas assim, acabava tendo seus crimes apagados e, muitas vezes, acabava ganhando sesmarias nos lugares onde eles participavam. Então, tem muito bandeirante paulista que vai se estabelecer no Nordeste, em sesmarias, que vai ganhar tanto por conta do quilombo quanto por conta da guerra contra os índios carijós. Essa guerra é absurda. Os carijós acabam criando uma confederação contra os portugueses. E o governador-geral do Brasil contrata os bandeirantes paulistas para tentarem destruir os carijós. Não dá muito certo. Eles tomam um pau dos carijós. Mas, mesmo... Acaba tendo meio... Ah, empate, vai. Mas aí, os portugueses têm que acabar mandando um exército próprio, uma cavalaria, para acabar com esses carijós e acabar matando todo mundo. Mulher, criança, tudo. É uma devastação em geral. Então, isso aí é a real dos bandeirantes. Agora, o que se cria em São Paulo? Em São Paulo, por exemplo, a palavra paulista vai aparecer no primeiro registro, em 1642, de um governador... do governador-geral falando sobre São Paulo. Então, é a primeira vez que aparece o nome paulista. A palavra bandeira gera uma coisa usada mais anteriormente. A palavra bandeirante só vai aparecer posterior à existência dos paulistas. Por volta de 1700 e... Final, já dos 1700. Em 1811, é que ela aparece impressa pela primeira vez. A partir disso, começa uma construção mítica a respeito desses bandeirantes. E que vai ser usada em vários períodos da história de São Paulo. Principalmente na época de que se está tentando construir uma história paulista. Até então, você tinha... São Paulo vai ter uma punjança econômica com café e tal. Mas, antes disso, nada muito justificava a história da cidade de São Paulo. Uma coisa de vila pequena. Então, começa essa coisa de ufanismo. Isso começa quando? Em 1894. O que acontece em 1894? O paulista Prudente de Moraes é eleito o primeiro presidente civil do Brasil. Então, é eleito pela primeira vez um civil. Antigamente, a gente teve Maritinho Deodoro, Floriano Peixoto e tal. Aí, a gente vai ter o Prudente de Moraes. Então, é o primeiro presidente civil e paulista que vai governar o Brasil lá do Rio de Janeiro. ele é eleito quando ele está indo para tomar posse ele não era de São Paulo ele estava vindo de Itu, se eu não me engano enfim, ele estava vindo do interior de São Paulo para o Rio de Janeiro para tomar posse. Então, ele dá uma parada na cidade de São Paulo onde ele é super comemorado e ele vai até a Academia de Direito as arcadas, as antigas arcadas a Academia de Direito de São Paulo aonde ele se formou e boa parte dos governantes brasileiros da República Vera se formaram e ele lá numa sala dentro da Faculdade de Direito é criado o Instituto Histórico Geográfico de São Paulo e aí começa a construção de uma história paulista aonde esses bandeirantes vão ter uma uma grande um grande peso o IHGSP o Instituto Histórico Geográfico de São Paulo ele é criado meio em contraponto com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro que foi criado na época do Dom Pedro II patrocinado pelo Dom Pedro II e que ainda tinha uma tendência de valorização da história da época do Império então o IHGSP ele rompe com isso então aparece um outro instituto com uma força agora com um paulista na presidência amparado por esse paulista para começar a construir uma história da cidade de São Paulo para mostrar como somos fortes e poderosos e aí os bandeirantes também entram nessa jogada e vai começar cada vez mais por exemplo em 32 que tem a Revolução Constitucionalista volta-se novamente essa carga do bandeirante do povo bandeirante do povo bravo do povo forte que construiu o Brasil e bababá em 1954 no quarto centenar da cidade de São Paulo que vai aparecer a palavra quatrocentão vai de novo aparecer a questão do bandeirante então São Paulo ela sempre vai ter as rodovias Raposo Tavares né o Palácio dos Bandeirantes o monumento às bandeiras você vai ter sempre essa questão do culto aos bandeirantes então é esse herói mítico que acaba sendo mais construído do que outra coisa então era essa história que eu ia perguntar para vocês um abraço, até o próximo vídeo